Oi gente, eu já tô aqui na função arrumando as malas porque amanhã a gente viaja, estou com essa cara de louca toda descabelada porque eu já tô um tempão aqui separando o look, organizando as coisas. Eu já tô com tudo escolhido, tá tudo aqui em cima da cama, agora eu só preciso fazer o milagre de conseguir enfiar tudo dentro dessa mala aqui. Antes eu ainda tinha assim uma salvaçãozinha porque o João usava aquela mala ali. Essa daqui que é uma mala de mão e é bem maior do que essa, como dá pra ver. Só que essa tá completamente destruída, que já foi muito usada. Aí hoje eu comprei essa pra ele que é pequenininha. E aí eu não tenho mais pra onde fugir, não tenho uma mala maiorzinha pra colocar mais coisa. Eu realmente não sei se vai funcionar dessa vez colocar tudo aqui, mas eu vou tentar. Começando pelo começo, essa é a minha mala, é uma mala de mão normal. É uma das menores que tem e eu comprei ela na Primark já faz bastante tempo, ela foi 35 euros. Aí aqui temos as roupas e a bolsa que eu vou levar. Isso aqui são as roupas que eu vou usar no sábado e no domingo. Aqui é a roupa que eu vou usar amanhã pra ir viajar e que eu vou usar o dia inteiro. E pra esse look de amanhã, na realidade eu vou usar esse casaco. Só que eu também tô levando esse casaco branco aqui, que eu já mostrei pra vocês. E ele é imenso e vai ocupar muito espaço na mala. Então eu vou usando ele e quando a gente chegar, eu troco por esse aqui. Aí além do casaco, eu vou usar calça jeans preta. Isso daqui é a minha meia térmica. Esse cachecol preto que é bem grosso, bem pesado. Isso daqui é a minha calça térmica nova. Eu tive que comprar outra porque a que eu usava antes era muito grossa e aí fica difícil de colocar calça jeans por cima. Então eu comprei essa que é bem fininha. Aí na parte de cima eu vou usar esse blusão que é bem quentinho e ainda falta aqui a minha blusa térmica que tá guardada. Aí dentro da mala eu preciso colocar esse casaco, esta manta, esta calça jeans e este outro blusão. Como vocês já devem saber, eu já falei várias vezes também, tem que levar os líquidos num saquinho transparente assim, pra que eles possam ver tudo. O tamanho máximo dos líquidos é 100ml, então a gente tem que adaptar, pegar a embalagem pequena, colocar os produtos em embalagem diferente. Eu tenho aqui o meu desodorante em miniatura, ele tem 75ml. Aí eu sempre levo álcool gel em viagem e esse álcool aqui, depois que a gente passar pelo raio-x, já vai pra dentro da minha bolsa. Pra quando a gente estiver andando na rua e tal, ter álcool gel. Aí o que eu coloquei em embalagem diferente foi o meu hidratante, o meu sabonete de rosto, eu coloco só um pouquinho pra não desperdiçar, porque eu nunca uso tudo que eu boto normalmente. E por fim eu comprei essa embalagem de spray e aqui dentro tem o meu spray fixador de maquiagem, que é muito importante e eu não posso ficar sem. E aí no outro saquinho de líquidos tem as minhas maquiagens, a minha base, as minhas duas máscaras de cílios e o meu primer. Essa daqui é a nossa farmácia e eu nunca desmonto esse saquinho, ele tá sempre pronto pra quando a gente vai viajar. Tem bastante remédio aqui pra todos os tipos de coisa, tem band-aid, tem salompas, que é pra dor nas costas, tem gase. E aí esse pacotinho aqui que tem remédio tá separado da nossa farmácia, porque isso aqui vai ficar com a gente no dia a dia, enquanto a gente estiver na rua passeando. São coisas que a gente pode precisar realmente. Lencinho de papel, esse outro pacote são lenços umedecidos pra limpar as mãos. Aí aqui tem um remédio pro estômago, remédio pra dor de cabeça. Quando a gente passar no raio-x, o álcool gel vem pra cá, que daí fica sempre com a gente. A minha escova de cabelo é bem pequenininha, que é pra não ocupar muito espaço na mala. Saquinho de sapato sempre vira saquinho de calcinha pra mim. E além das maquiagens que eu mostrei pra vocês, que estão ali nos líquidos, isso daqui é tudo o que eu estou levando. E eu costumo me maquiar bastante quando a gente viaja, porque eu faço bastante fotos, a gente fica o dia inteiro fora. Então pra parte de limpeza da pele, eu também levo meu Luna Mini 2 da Fóreo. Vocês sabem que essa coisinha aqui é maravilhosa. Eu tiro a maquiagem com um lencinho demaquilante, e depois venho com ele pra fazer aquela limpeza profunda aqui. Sério, só isso daqui mesmo, na vida, a pele fica outra coisa, fica incrível. E também como lá vai ser muito frio, isso aqui é importante, gente, porque ele deixa a pele bem preparada pra receber o hidratante. Então agora que vocês já sabem tudo que eu vou levar, eu vou tentar enfiar dentro da mala, pra gente saber se eu realmente vou levar ou se eu vou ter que deixar a metade das coisas aqui. Tchau, tchau. E eu consegui operar o milagre de fazer toda aquela roupa caber dentro da mala. Gente, tô muito feliz. Aí ficaram de fora as maquiagens e os líquidos, e esses vão dentro de uma mochilinha que eu vou usando, junto com o meu computador, carregador do computador, carregador de celular, carregador portátil, câmera, carregador da câmera, e assim vai. A gente vai voar com a empresa KLM, e com eles é muito bom, porque dá pra levar uma mala e uma mochila extra, eu tinha esquecido desse detalhe. E se não desse pra levar a mochila, eu simplesmente não ia ter onde levar todos os meus trecos. E aí essa parte da mochila eu vejo só amanhã de manhã, porque eu ainda preciso usar carregador, eu tô usando a câmera e tal. Então pra essas coisas que a gente ajeita logo antes de viajar, eu tenho sempre uma lista no meu celular pra garantir que eu tô levando tudo, os meus documentos, tudo direitinho. E agora que a parte da mala já tá pronta, eu vou pra segunda parte, que é arrumar a casa pra gente poder viajar tranquilo, tem que lavar roupa também, tem que fazer compra no mercado, e ainda bem que inventaram a coisa da compra online, porque daí eu não preciso ir até lá. Enfim, algumas coisinhas pra resolver e a gente vai fazer junto, tá? Tchau! 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 Pronto, gente, tá tudo organizadinho, agora a gente pode viajar tranquilo, que a casa não vai estar bagunçada quando a gente voltar. E agora eu vou fazer as nossas compras, eu vou ver se eu consigo botar pra entregar no domingo, se não, no máximo na segunda-feira de manhã, eu espero que tenha horário ainda, porque daí a gente não fica sem comida, não tem essa preocupação. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço a compra no site, como é que funciona, porque é bem legal e muito prático. Esse aqui é o site do supermercado onde eu faço compras, que é o Albert Hein, e aí eu tenho um cadastro aqui no site, com esse cadastro, muito legal, porque fica salvo aqui todas as minhas últimas compras, então se eu só quiser repetir a compra, eu venho aqui. Essas aqui foram todas as compras que eu fiz, aqui eu olho a compra e eu posso só repetir, vou receber exatamente a mesma compra. E aqui nesse outro item eu vejo todos os produtos que eu comprei. Então eu não preciso repetir exatamente a mesma compra, mas eu posso ver aqui o que eu tô acostumada a comprar e não preciso ficar procurando no site. O site é todo em holandês, mas dá pra traduzir ele com o Google Tradutor. Eu não vou fazer isso porque fica mais prático assim e também porque tem as imagens aqui, né? Então a gente sabe que é uma banana. A primeira coisa que tem que fazer pra comprar é vir aqui e escolher o horário que eu quero a entrega. Como eles não entregam no domingo, a minha entrega vai ser na segunda-feira, dia 28 de janeiro, e eu vou escolher esse horário aqui porque os outros horários estão muito caros. Então a minha compra vai chegar entre as 4 e as 9 da noite. Aí agora que eu já tenho o meu horário definido, eu posso só fazer as minhas compras. Eu venho nessa página dos produtos que eu já comprei e vou pegando o que eu preciso. Por exemplo, ó, aqui é aquele mix de saladas que a gente usa muito. Infelizmente a rúcula tá fora de estoque. Aí tem cebolinha, tem cogumelo. Então vamos às minhas compras. Eu comprei bolacha água e sal, 75 centavos. Kiwi por 3,80, 1 quilo. Atum enlatado. Isso aqui é a massinha que a gente usa pra fazer sopa e essa é a carne que vai na sopa. Aí tem frango temperado. Tem peito de frango. Leite. Essa batata que eu tô com muita vontade de comer é muito boa. Isso aqui é exatamente isso aqui que eu estou comendo agora com bolacha. Inclusive tô fazendo a maior sujeira. É tipo um molhinho de alho, um creme de alho muito bom. Wrap. Água com gás. Olha só, gente. 1 litro é 71 centavos. É muito barato. Nescau, que aqui é Nesquik. 2,25. Os sucos do João. Bolacha de arroz. Queijo. Requeijão. Ovo orgânico. O molho branco pra cozinhar. Um tipo de queijo defumado. Presunto. Mais queijo. Mais queijo. Massa de abobrinha. Os brotos que eu tinha mostrado pra vocês. Banana. Cogumelo. Cebolinha. E o mix de salada. 34 itens. Que somados eram 56 euros. E por enquanto é isso. Agora eu vou finalizar a compra. E aí eu vou garantir aquele meu horário de segunda-feira. Se a gente quiser alterar a compra e adicionar mais coisa ou tirar alguma coisa. A gente consegue fazer até domingo, se eu não tô enganada. E aí é isso. Agora nós vamos ter comidinha em casa. E eu tô aqui só na expectativa do João chegar com a nossa comida. Porque eu tô morrendo de fome. Por isso que eu tô comendo bolacha. E era isso pro vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver a arrumação da mala. Como sempre, foi muito bom ter a companhia de vocês enquanto eu tava fazendo as minhas coisinhas aqui em casa. Desculpem a cara de cansaço, mas é que perto do final de semana é sempre assim que a gente fica. Muito cansado mesmo. Eu não vou gravar vlog da viagem, como eu já tinha comentado com vocês. Eu preferi não gravar mais vlogs de viagem. Porque é uma coisa que eu me atrapalho muito fazendo. Eu não sou muito boa fazendo. E me dá muito trabalho pra editar. E também não é um tipo de vídeo que dá retorno. Por isso, se vocês quiserem ver tudo da viagem, me acompanhem lá no Instagram. Porque eu vou postar tudo por lá. Vou postar stories, vou postar fotos. E eu acho que era isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir muito. Se inscrever aqui no canal. Me acompanhar nas redes sociais. Principalmente lá no Instagram. E era isso de novo. Um beijo enorme. Muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau!